Fala, galera! Diz as cap, Douglas Gonçalves por aqui pra gente conversar hoje sobre como mudar de verdade. É, como é que a gente muda quando mudanças não são fáceis de serem feitas? Você já tentou mudar alguma coisa? Já tentou mudar alguma coisa em você e não teve êxito, não teve sucesso? Então eu queria conversar com você, como é que a gente faz pra mudar de verdade? Então vambora pro podcast de hoje, Copiando Jesus. Olha, seja muito bem-vindo ao podcast de hoje. Toda segunda-feira a gente tem um podcast com um convidado. Então, segunda-feira, 10 da manhã, a gente tá aqui com um convidado especial nessa mesa. E de quarta-feira nós temos o nosso podcast temático, ok? E aí a gente sempre pega um tema pra gente conversar aqui. Às vezes tem alguém junto, às vezes eu tô sozinho aqui, mas é sempre muito bom a gente poder juntos refletir, pensar. E alguns dias a gente faz ao vivo o nosso podcast, como está acontecendo hoje aqui. Então você que tá comigo aqui no YouTube, você que tá comigo aqui no Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom, ó, ó, quem já tá por aqui, ó, Elinais Silva tá por aqui, a Cida já tá por aqui, a Jéssica Araújo, a Arari tá por aqui, a Mário, o Sérgio. Também temos aqui, vamos ver aqui mais, Elaine tá por aqui também, ó, a Re Moraes, a Escola da Bíblia tá por aqui. Muito bom, muito bom. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Copiando Jesus, Copiando Jesus. Olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre mudança, sobre mudar. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir, claro, como eu sempre faço, nos ajuda a divulgar mais aquilo que a gente tá fazendo aqui, a mensagem que a gente tá passando aqui. Como, Douglas? Primeiro, você pode pegar aqui, ó, no aviãozinho aqui embaixo, você que tá no Instagram, e apertar e começar a marcar um monte de gente. A gente vai deixar salva a live, então a pessoa pode ver depois. Você que tá no YouTube comigo, pega o link, sai mandando nos grupos, tá? Eu vou dar um minutinho aqui pra você fazer isso. Pega o link, sai mandando nos grupos. Outra coisa que você pode fazer é apertar aqui no gostei e também se inscrever no canal, aí o YouTube vai entendendo. Olha, isso aqui é relevante, isso aqui é coisa boa. E sai mostrando pra mais pessoas e o Evangelho é espalhado por toda parte, ok? Então, eu queria te pedir isso, faça isso, curte aqui, depois também se inscreve no canal se você não é inscrito e pega o link, manda pras pessoas aí, beleza? Pode deixar que eu vou salvar a live aqui no Instagram e lógico que no YouTube, vai ficar aqui pra todos vocês. Então hoje nós vamos falar sobre mudança. Você que tá chegando agora aí, o tema hoje é como mudar de verdade, de verdade. Você já teve essa vontade de mudar, você tem vontade de mudar alguma coisa e parece que você não consegue? Então hoje nós vamos ver sobre isso e eu quero te ajudar e eu tenho certeza que nós vamos viver grandes mudanças, ok? Legal, vamos lá, vai entrando todo mundo aí, vai chegando todo mundo aí pro nosso podcast de hoje. Ó, tudo que a gente faz aqui no Dizascope tem um objetivo, tá? Tudo que a gente faz tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus, mais parecida com Jesus. Nós cremos que nós estamos aqui pra anunciar o reino de Deus e como que faz isso? Copiando Jesus, nos parecendo cada dia mais com Jesus. Então tudo que a gente faz, cada livro, cada conferência, cada vídeo, cada podcast, cada curso, tudo tem esse objetivo, deixar você parecido com Jesus ou dar ferramentas pra você fazer outros cada dia mais parecidos com Jesus. Nós cremos que a igreja é o ajuntamento daqueles que querem parecer com Jesus. Nós cremos que a igreja é o ambiente pra gente incentivar e ajudar o outro a copiar Jesus. É por isso que nós somos os Dizascope, porque nós queremos ver uma geração de pessoas que se parecem cada dia mais com Jesus. Se você tá nessa jornada também, nós estamos aqui para ajudar um ao outro. Então bem-vindo ao nosso podcast, o Copiando Jesus, e nós vamos falar hoje sobre mudança, mudança, ok? Então de novo, divulga pra todo mundo, pega o link aí e sai mandando pra todo mundo. Ó, a Dilson falou, é possível mudar, ok? E aí ele falou que é mudando. Quer mudar seu cônjuge, por exemplo? Mude você primeiro. Ó, a Dilson já tá dando umas dicas aqui pra gente, muito bom. Olha aí, Elinay falando, cada dia mais buscando crescer com essa família linda que Deus nos deu. Ó, a Josiane falou, eu quero mudar, eu quero mudar. Muito bom, muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Ó, ontem, ontem, ontem foi dia 13 de junho, eu completei 35 anos. 35, não parece, né, gente? Parece mais. Parece mais essa barba aqui, tá me deixando velho, gente. Olha essa barba branca ainda aqui, ó. É vocês, viu, gente? Vocês. Se tiver alguém da família de Zoscop aí, ó, isso aqui é tudo culpa de vocês, ó. É 35 anos e eu acho que é um dia muito especial pra gente falar sobre isso, sobre mudança. Porque aniversário também pode ser uma mudança de ciclo, né? Uma mudança de ciclo. Então, é por isso que eu quero falar um pouco com vocês sobre mudança, ok? E aí, estão preparados? Todo mundo já divulgou, já mandou pra todo mundo aí. Já apertou aí, ó, a Nath Molinari falou que é tudo culpa dela. Tudo culpa deles aqui, ó. Essas barbas brancas minhas aqui, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, todo mundo aí já divulgou. Era o pedágio pra gente começar a nossa live. Então, vambora. Vamos falar sobre mudança hoje, ok? Sobre mudança. Deixa eu abrir aqui o meu esboço, né? Abrir aqui a minha cola, pra eu poder ir vendo que a gente vai conversar hoje aqui. Então, é o seguinte, meu povo. Olha só. Deixa eu desligar os comentários aqui no Instagram. Depois a gente volta, tá? Pode trocar uma ideia no final. Mas olha só. Como é que faz pra mudar, mudar? E mudar de verdade, tá? Não tô falando daquela mudança temporária, aquela mudança de alguns dias e daqui a pouco volta tudo de novo, que já aconteceu várias vezes com você, eu tenho certeza. Como é que faz pra mudar de verdade, de verdade? Essa é a pergunta que nós vamos responder juntos hoje aqui. Como fazer uma mudança quando a mudança é difícil, ok? Tem um livro, cara. Um livro muito legal. Ele se chama em inglês Switch. Switch. Switch é mudar, né? E é até o nome do interruptor da tomada, né? Switch. E é de um autor chamado... É dois autores, né? É o Chip Heath e o Dan Heath. Dois irmãos. E eles dizem que pra você mudar, você precisa de dois elementos. Dois elementos. Um elemento racional e um elemento emocional, ok? Um elemento racional e um elemento emocional. E eles usam uma figura que é a seguinte. De um homem dirigindo, sentado em um elefante. Olha que interessante. Então, se você quer mudar, imagina o seguinte. É que é um homem, tá? Sentado em cima de um elefante, dirigindo ele. E ele diz o seguinte. O homem é o racional. Beleza? O homem é o racional. O elefante é o emocional. Então, já dá pra você saber o que é mais forte. Te pergunto. O que é mais forte? O racional ou o emocional? O homem é o racional. O elefante é o emocional. Então, apesar do homem estar dirigindo, quando o elefante decide ir em outra direção, acabou, meu amigo. Acabou. O homem tá ali dirigindo. Ele sabe pra onde tá indo. Ele sabe as coordenadas. Ele tá com o volante na mão ali, né? No caso do elefante ali com aquela corda na mão. Mas, quando o elefante decide, eu vou na direção que eu quiser. Acabou. O emocional é muito mais forte. Então, pra gente viver mudanças verdadeiras, ok? Mudanças verdadeiras, nós vamos ter que falar com essas duas partes da nossa vida. Racional e emocional, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que você tem que entender é que, para o racional, a mudança tem que estar clara, ok? Para o emocional, a mudança tem que ser inspirada. E aí, nós vamos entender essas duas coisas durante a nossa conversa, a nossa live aqui. Mas, já guarda isso. Para o homem, o condutor, o motorista, a mudança tem que estar clara. Agora, para o emocional, ele tem que ser inspirado, motivado a mudar. E aí, nós vamos vendo, porque eu quero que você pense em qual das duas coisas você está falhando, ou talvez nas duas, e é por isso que você não está conseguindo viver uma verdadeira mudança na sua vida. Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa, como é que a gente faz para deixar claro qual é a mudança? Perdão, nós precisamos de clareza na mudança que nós vamos viver, ok? Nós precisamos de clareza. Está claro a mudança que você quer viver? Então, anota aí. Primeira coisa, eu quero te dar quatro passos para que fique claro a mudança e para a parte nossa racional poder viver essa mudança. Está preparado? Pega papel, pega caneta aí. Pega papel, pega caneta. Se você está no YouTube, pega o seu celular, vai anotando. Então, é o seguinte, para viver mudanças verdadeiras, tem que começar por quem você quer ser, ok? Para viver mudanças verdadeiras, comece por quem você quer ser, tá? Então, se eu quero viver uma mudança, tem que estar muito claro para mim quem eu quero ser. Sabe, muitas vezes a gente não tem clareza dessa mudança. Não tem clareza de quem nós queremos ser, ou quem devemos ser, ou quem Deus nos fez para ser. E assim, eu queria te dar já assim uma orientação. Não adianta você saber quem você não quer ser. Não adianta. A gente trabalha, a gente tem essa tendência, trabalhar sempre no negativo, pensar sempre no negativo. Então, assim, eu falo sobre quem eu não quero ser. Estou com raiva porque eu sou assim. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assado. Então, tem muita gente... Quem é que reclama muitas vezes assim? Eu não quero ser assim. Poxa, como eu não queria ser assim. A Wesley levantou a mão ali. Poxa, eu não queria ficar procrastinando as coisas. Eu não queria ser preguiçoso. Eu não queria comer mais do que eu devo. Eu não queria ser irado assim e tratar mal as pessoas. Eu não queria. Eu não queria, eu não queria. Então, muitas vezes a gente tem muita clareza de quem nós não queremos ser. Agora, deixa eu dar um exemplo para você. Presta atenção. Imagina o seguinte, ó. Imagina o seguinte. Você está numa... Chegou no aeroporto. Chegou no aeroporto, ok? Está lá com suas malas. E aí, você chegou numa cidade e você precisa ir lá para o seu hotel, ok? Você precisa ir para o seu hotel. E aí, você, então, chama um táxi, ok? Você chama um táxi. Você senta ali no banco do passageiro do táxi. E, ao sentar ali, aquele homem vai te fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta que ele vai te fazer é... Bom dia, meu senhor. Para onde você quer ir? Para onde a senhora quer ir? E aí, imagina que eu responda assim, olha. Seguinte. Eu não quero ir na prefeitura. Por favor. Onde que ele vai me levar? Imagina que eu diga para ele assim, ó. Por favor, não me leve no shopping. Vambora. Onde você quer ir? O não shopping. Ó, não, não. Melhor, melhor. Não me leve no mercado. Tá? Por favor. Eu não quero ir no mercado. E você está lá sentada no passageiro. Eu te pergunto. Para onde ele vai? Você entende que não tem como nós irmos para um lugar negativo? Você entendeu por que você está paralisado? Por que você não está vivendo mudanças? Por quê? Porque você sabe o que você não quer. Agora, a pergunta hoje é... Beleza. Quem você quer ser? Quem Deus já falou para você? Que você, na verdade, é. E você ainda não está vivendo. Então, deixa eu te dar... Se você ainda está meio... Sem saber como é que eu poderia fazer isso, Douglas. Deixa eu te dar uma dica. Que tal você colocar uma meta para você? Que tal você ter uma meta? Nós estamos exatamente na metade do ano aí. Que tal uma meta para o restante desse ano? Eu quero ser mais parecido com Jesus. Olha. Que tal essa meta? Topa? Eu quero ser mais parecido com Jesus. Tá. Mas mesmo essa meta, eu quero ser mais parecido com Jesus, ela pode ser... Como é que eu poderia dizer para você? Subjetiva. Subjetiva, né? Ah, eu quero ser mais parecido com Jesus. Beleza. O que isso significa? Ser mais parecido com Jesus. Tá? Lembre-se que o condutor, o racional, ele precisa de clareza para ele viver a mudança. Se ele não tiver clareza... Ele é um motorista, gente. Ele precisa saber para onde ele está indo. Então, clareza. Então, vamos dizer que você queira se parecer mais com Jesus? A gente pode usar 1 Coríntios capítulo de número 13. 1 Coríntios capítulo de número 13, você conhece como o capítulo do amor, mas, na verdade, é o capítulo sobre Cristo. Paulo está falando ali do amor como uma pessoa. Paulo, na verdade, estava falando sobre Jesus ali. Ok? Então, vamos ver algumas características de Jesus em 1 Coríntios capítulo 13. Paciente, bondoso. Ele é altruísta, não inveja. Ele é grato, ele não se vangloria. Ele é humilde, não se orgulha. Ele é gentil, não maltrata. Ele é servo, porque ele não busca seus próprios interesses. Ele é manso, porque não ira facilmente. Ele é perdoador, porque ele não guarda rancor. Ele é justo, porque ele não se alega com a injustiça. Ele é honesto, porque ele se alegra com a verdade. Ele é resiliente, porque tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então, aqui eu tenho 12 características de Jesus em 1 Coríntios 13. Ok? Você pode usar a Galata 5, o fruto do Espírito. Ali também há uma lista com 9 características. Então, você pode pegar essa lista e falar, beleza, é isso aqui que eu quero. Motorista, leve-me para a paciência. Motorista, leve-me para a bondade. Leve-me para ser mais altruísta. Leve-me para a gratidão. Leve-me para a humildade. Então, beleza, eu sei para onde eu tenho que ir. E aí você pode olhar para essa lista, por exemplo, 1 Coríntios 13, e pensar no seguinte, tá, qual aqui eu tenho mais dificuldade? Qual aqui me falta dessas características de Cristo? Qual aqui me falta? Ó, então, por exemplo, vamos dizer que seja gratidão. Poxa, eu, olha, vou falar para você, eu acordo reclamando, eu vou dormir reclamando e parece que eu tenho prazer em reclamar. Então, eu não quero mais ser alguém reclamando. Opa, dá para ir para eu não reclamar? Não, não dá. Então, o que você quer? O que você quer? O motorista está perguntando, o que você quer? Você vai falar, eu quero ser mais grato. Mais grato. Poxa, Douglas, eu comecei a perceber como eu sou orgulhoso, cara. Como eu sou orgulhoso? Quando alguém vem e me dá um feedback negativo, nossa, eu fico bravo. Eu fico chateado. Eu não quero mais falar com a pessoa. Eu fico revoltado. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Eu descobri que eu estou sendo orgulhoso. Então, eu não quero ser orgulhoso. Ixi, não dá para ir para um lugar negativo. Então, o que você quer? Eu quero ser humilde. Eu quero ser humilde. Ok? Então, nós vamos para o motorista. Você está dando a direção para o motorista. Vamos pegar essas duas coisas? Então, eu quero ser mais grato e eu quero ser humilde. Beleza. Então, aqui está claro. Você entende o que eu estou dizendo? Mano, para o seu racional, ele precisa de clareza. Clareza. Eu quero me parecer mais com Jesus. Tá, mas mesmo assim, no quê? Eu quero ser mais grato e eu quero ser mais humilde. Então, beleza. Estamos dando clareza aqui para o motorista. Beleza? Ok. Então, segunda coisa. Então, primeiro, primeiro, você vai colocar aí. Comece por quem você quer ser. De novo, no positivo. Segundo, segundo. Agora, nós vamos pensar em pequenos hábitos, pequenos hábitos que vão nos levar a essa mudança. Deixa eu te falar um outro problema de por que a gente não consegue mudar. porque a gente quer partir para grandes mudanças. Não adianta. O motorista está ali, ele precisa de clareza. E não adianta você falar para ele assim, olha, vamos... Eu estou em São Paulo, estou em Bragança Paulista. Vamos para o Rio de Janeiro. Não, não. Para o motorista é, qual é a próxima rua que eu viro? Você lembra o GPS? Ele não fala para mim, vá para o Rio de Janeiro. Não. Ele fala, daqui a 300 metros, vire à direita. Pequeno. Daqui a 100 metros, faço o retorno. Daqui a 500 metros, então ele só me dá o próximo passo. Gente, nós precisamos de pequenos hábitos. Pequenos hábitos que vão nos levar para esse lugar. Ok? Então, quais seriam pequenos hábitos que você poderia ter? Ou quais seriam pequenos passos que você poderia dar em direção a essa nova pessoa? Essa nova pessoa? E eu já vou te dar um spoiler aqui do evangelho. Que você já é. Mas que Deus está te chamando agora para manifestar. Gente, não pense em coisas grandes. Eu estou falando de pequenas mudanças que podem começar a impactar sua vida. Não pense em velocidade. Pensa em constância. Pensa em direção. Direção. Então, eu vou te dar um exemplo. Ok? Então, eu quero ser mais grato. Beleza. Então, você vai fazer o seguinte. Todos os dias, ao acordar, eu tenho um bloquinho de anotações do lado da minha cama. Estou dando um exemplo. Não é algo que eu faço porque não é algo que eu estou atrás de mudança. Mas, imagina. Você tem um bloquinho de anotações do lado da sua cama. E todo dia, ao acordar, você vai escrever uma coisa. Que você é grato. Só. Sabe quanto tempo vai demorar isso? 30 segundos. Ah, Douglas, mas eu não tenho que fazer uma mudança de 20 horas por dia. Não, não, não. Começa com 30 segundos. Todo dia. Você acorda. Você pega esse bloquinho e escreve. Uma coisa que você é grata. Que você é grato. Então, eu estou falando de um pequeno passo. De uma coisa simples. Ou você pode falar. Não, vai ser antes de dormir. Eu vou pegar esse bloquinho e eu vou escrever uma coisa que eu sou grato do meu dia. E eu vou fazer uma oração de gratidão por aquilo ali que eu escrevi. Beleza. Você entende que é um hábito que você está estabelecendo em direção a essa mudança. Gente, o motorista precisa de clareza para onde ele vai. E precisa de pequenos passos para esse caminho. Ele precisa de uma direção clara. E confia que os hábitos nos transformam. Essa questão do reclamar, gente, é um hábito. Um hábito que você aprendeu. Que você aprendeu na sua família. Que você aprendeu nos ambientes que você conviveu. Que você desenvolveu. E agora você precisa desenvolver esse novo hábito. Ok? Então, eu quero que você pense quem eu quero me tornar. E eu quero que você pense quais são pequenos hábitos. Pequenos hábitos. Que eu vou estabelecer no meu dia a dia. Para que eu possa viver essa mudança. Agora, número três. Além de um hábito que vai te ajudar nessa mudança. Eu quero que você pense em um hábito que você deve parar. Ok? Um hábito que você deve parar. Então, para você que está entrando agora na nossa live. Nós estamos falando sobre como mudar de verdade. Nós não estamos falando sobre essas mudanças passageiras. Como mudar de verdade. Ok? E a live vai ficar salva. Você pode até voltar para ver o que a gente já conversou. Mas, número um. Você precisa começar com clareza de quem você quer ser. Quem você quer ser. Não adianta falar no negativo. Eu não quero. Tá, mas quem você quer? Ok? Segundo. Pequenos hábitos. Ou um pequeno hábito. Em direção a isso. Terceiro. Qual é um hábito que você deve parar? Então, quais são hábitos que te atrapalham de ser mais parecido com Jesus? Você consegue pensar em algo? Anote em um papel o que você quer parar. Que te atrapalha de ser mais parecido com Jesus. Tá? Vai. Você tem coragem de colocar um hábito aqui? Que te atrapalha de ser mais parecido com Jesus? Hein? Tem como? Coloca aqui nos comentários. Você que está no YouTube. No Instagram está desligado. Mas coloca aqui no YouTube. Um comentário. De um hábito que você gostaria de parar. Ou um hábito que atrapalha a gente de parecer com Jesus. A Vanessa corajosa já colocou. Reclamar. A Jéssica colocou. Preguiça. A Laura falta de domínio próprio. Talita também já jogou a preguiça aqui também. Preguiça é uma parada grande. Vanessa. Reclamar é o meu maior hábito. Procrastinar. Deixar para depois. Ter medo de avançar. O estresse. O orgulho. Pensar em sexo. Maledicente. Muito exigente. Impaciência. Muito bom, muito bom, muito bom. O que mais? Falar e depois pensar. Como é que chama isso? Esqueci. Irritado. Impaciência. Irar. Tá. Muito bom, muito bom. Então, assim, isso aqui são coisas que te atrapalham de ser mais parecido com Jesus. Beleza? Então, você vai precisar agora dar de forma clara para o motorista. O motorista tem que estar claro para ele o que ele vai parar. Tá? E, gente, uma coisa muito poderosa é escrever. Sabe por quê? Porque quando você escreve, o seu pensamento, a sua decisão é materializada. Então, é muito forte ler no papel. Agora, ele é algo que dá para relar aquilo que você decidiu. Então, eu vou começar a... E aí, você tem ali um novo hábito. Eu vou parar de... E aí, você tem ali um hábito que você vai parar. Ok? Então, todas as vezes que eu perceber que eu estou reclamando, eu vou fechar minha boca. Todas as vezes que eu perceber, eu vou fechar minha boca. Eu vou parar na hora. Ok? Por quê? Porque agora eu estou estabelecendo esse hábito da gratidão. Da gratidão. Todas as vezes que eu perceber que eu estou reclamando, eu vou parar. Eu vou para algum lugar sozinho. Eu vou orar pedindo perdão ao Senhor por causa da minha reclamação. Constante reclamação. Eu não sei. Isso aí, o Espírito Santo vai ter que te inspirar para você saber quais são esses hábitos que estão te atrapalhando de ser mais parecido com Jesus. Que você precisa parar. Às vezes, o que te faz reclamar... Sabe o que eu vejo? Muitas pessoas que seguem pessoas na internet, que eles não gostam. Não gostam. Que você nem concorda. Você segue sabe para quê? Para você ficar reclamando. Para você ficar falando mal. Ei! Em nome de Jesus. Para com isso. Para com isso. Para de seguir essas pessoas. Você não gosta? Se você não concorda, para de seguir. Porque só serve para você ficar lá falando mal. Então, é um hábito que você pode parar. Talvez o que está te atrapalhando são as próprias redes sociais. Para. Diminui. Ok? Talvez alguém precisaria excluir. Mas o outro talvez seria diminuir. Então, eu quero que você pense nisso. Ok? Qual é um hábito que eu preciso parar? Então, não adianta apenas o hábito que eu vou começar. Eu preciso pensar em hábitos que eu vou parar. Que está me atrapalhando de ser mais parecido com Jesus. Número 4. Então, primeiro. Quem eu quero ser? Pense no positivo. Onde eu quero ir. Segundo. Qual é um hábito pequeno que eu vou começar? Que vai me ajudar. Terceiro. Qual é um hábito que eu vou parar? Quarto. Peça ajuda. E aqui eu vou colocar um número, tá? Para duas pessoas. Peça ajuda para duas pessoas. Ok? Gente, conta essa decisão para duas pessoas ou três, tá? E você vai dar liberdade para essas pessoas falarem com você em relação a essa decisão, a esse novo hábito que você quer estabelecer, tá? Olha, pode falar para elas. Me fale quando eu não estiver agindo como Jesus. Me avisa quando eu, vamos continuar no nosso exemplo, estiver reclamando, você me lembra. Ei, 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 ei. Lembra da sua decisão que você vai ser uma pessoa grata? Me lembra. Me lembra disso. Lembra da sua decisão que você vai ser uma pessoa humilde? Eu estou te dando um feedback e você está bravo. Ei, lembre-se. Então, de novo, fale para duas pessoas, ok? Pode ser mais, pode ser apenas uma. Eu falo de mais de uma para que tenha mais pessoas te ajudando ali, tá? Então essa pessoa pode ser alguém mais maduro na igreja, mas assim, o importante, serão pessoas que constantemente estão perto de você. Olha, quando a gente fala para alguém, é como escrever. Agora não está mais só com você, mais alguém sabe da sua decisão e agora você vai ter que se responsabilizar pelo que você decidiu. É isso, gente. Nós sabemos o que a gente precisa é complicar a nossa própria vida. Eu brinco, às vezes você chega num muro e você tem que pular aquele muro, mas ele é alto. Sabe o que você faz? Pega a sua mochila com suas coisas bem preciosas e joga para o outro lado. Agora, meu irmão, se vira, você vai ter que pular o muro. É isso que acontece quando eu conto para alguém. Eu tomei uma decisão. Estava assistindo uma live lá do Dizascope, aí você já pede para ela vir se inscrever também, tudo. E aí eu estava assistindo a live e eu tomei a decisão. Eu preciso mudar isso aqui. Eu vou ser isso aqui, ok? Então eu tomei a decisão de tal hábito. E eu tomei a decisão de parar tal hábito. E eu quero que você me ajude. Gente, toda vez que você me ver fazendo tananã, me lembra. Ok? E toda vez que você vê que eu parei de fazer o hábito novo que eu quero, me lembra. Toda vez que a gente se encontrar, pergunta para mim. E aí? Você está fazendo tal coisa? E aí? Parou? Qual foi a última vez que você fez aquela coisa e você falou que ia parar? Conta para uma, duas, três pessoas para te ajudarem. Gente, nós fomos feitos para depender um do outro. Nós vamos compartilhar a decisão que a gente tomou. Porque assim, mais pessoas vão nos ajudar nessa jornada de mudança. Ok? Então nós vamos conversando aqui sobre como mudar de verdade. Então a primeira coisa que eu falei para vocês é que a mudança requer a gente mexer com duas coisas. Primeiro, racional. Segundo, emocional. Eu falei que era um exemplo que tem no livro Switch. Em português o livro se chama-se Agnada. Que eu preciso mexer no... Deixar claro para o racional e dar um passo a passo para ele e inspirar, motivar o emocional. Então nós estamos no racional aqui. E eu falei de quatro coisas. Primeiro, tem que saber o que eu quero mudar, quem eu quero ser. E eu já te dei a dica. Seja mais parecido com Jesus. Segundo, eu preciso pensar em novos hábitos, pequenos, gente. Que vão me ajudar a ir nessa direção. Terceiro, eu preciso pensar em hábitos que eu vou parar, que me atrapalham. E quarto, eu vou contar para alguém, para essa pessoa me ajudar. Beleza? Vamos embora então para o elefante? Vamos para o elefante? Então beleza. Como é que a gente faz então agora com o emocional? Porque eu vou usar um exemplo aqui clássico nosso. Beleza? Posso usar um clássico? Dieta. Agora peguei todo mundo, meu irmão. Sou profeta. Peguei cada um dessa live. Dieta. Quem aqui já tomou a decisão de fazer uma dieta e não seguir em frente? Me fala aqui nos comentários. Você tomou a decisão. Vou fazer uma dieta e não seguir em frente. Não mudou, não virou um estilo de vida. E aí? Quem? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu, sempre. Eu, 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 eu. Olha, a maior quantidade de eu que a gente já viu na história aqui. Demais. É isso mesmo. É muito real. Por quê, gente? Porque não adianta só o racional. Não adianta só eu ir na nutricionista. Porque o que é ir na nutricionista? É ajudar o motorista. Ir na nutricionista é ajudar o racional. Ó, eu tô com 80 quilos, eu preciso chegar a 70, beleza? Eu tenho ali já o caminho. Ó, então você vai parar esse hábito e vai começar esse hábito e tá tudo certinho ali. E beleza. Agora eu tenho o caminho, eu tenho clareza. O que eu tenho que comer, o que eu não tenho que comer e tal. Por que que não deu certo? O problema é o elefante. O problema é o nosso emocional. Quando foi que acabou a sua dieta? Quando você tava brava pra caramba. Quando você tava estressado demais. Quando você deu aquele problemão naquele dia e aí você se afundou em comer. E aí você pediu lá o doce e tal. E por quê? Porque o elefante, quando ele decide sair do caminho, não tem quem o segure. É o emocional. É o emocional. Agora, Douglas, então como é que faz? Como é que faz com o nosso emocional? O elefante, ele precisa ser motivado. Ele precisa ser inspirado. E como isso acontece? Olha que louco, cara. O elefante, ele é motivado com imagem. Ok? O racional, ele tem que ser instruído. Ensinado. Ele tem que saber o caminho. Ele tem que saber pra onde tá indo. Tem que ter clareza. Então nós precisamos disso. De clareza. Por exemplo, você foi na nutricionista. Clareza. Mas o elefante precisa ser inspirado por uma imagem. Uau! Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. Deixa eu te dar um exemplo. O Tim Keller contou o seguinte. Que uma vez, ele tinha um tio, né? Porque ele faleceu. Ele tinha um tio que não usava cinto de segurança. Mas não usava cinto de segurança. Ele se recusava a usar cinto de segurança. Tá? Não gostava, incomodava ele e tal. E aí, todo mundo da família falava. Tio, usa cinto de segurança. É perigoso. E tal. Isso você vai ter. E olha que interessante você pensar, né? Ele sabia dos perigos? Sim. Um homem inteligente. Ele sabia que se ele batesse, ele se machucaria? Sim. Mas mesmo assim, ele não mudava. Ele continuava fazendo aquilo que ele sabia que era um perigo. Você sabia que ser orgulhoso dá problema? Você sabe. Você sabia que ser procrastinador dá problema? Você sabe. Você sabia que comer a mais dá problema? E ter preguiça de fazer exercício dá problema? Você sabia que o pecado que você está cometendo vai destruir sua vida? Você sabe por que você continua fazendo. Por que você continua fazendo? Porque o seu elefante foi motivado a fazer o errado. Pela imagem ou pelas imagens que ele viu. E aí, olha que louco. Um dia ele entrou no carro com o tio dele, o Tim Keller contando. O tio dele pegou e colocou o cinto. Ele falou, que estranho. Você colocou o cinto? Aí o tio falou, coloquei e tal. Estou usando o cinto agora. Ele falou, mas por quê? Como é que você tomou essa decisão? Ele falou, não, é que um amigo meu... Ele bateu o carro. Ele bateu o carro. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu fui lá visitar ele no hospital. Quando eu cheguei lá, ele estava com o rosto inteiro desfigurado. Porque ele bateu e ele estava sem cinto. E ele bateu com o rosto no vidro que estourou. Então ele estava com o rosto inteiro desfigurado. E foi uma cena horrível. E quando eu vi aquela cena, eu tomei uma decisão. Eu vou usar o cinto de segurança. Então você entende que, agora, junto com o meu racional bem instruído, sabendo para onde está indo, sabendo o que tem que fazer, sabendo o que tem que parar, eu preciso ver. Deixa eu te falar uma coisa. Você é resultado de toda a contemplação que você fez até hoje. Só um minutinho. Você é resultado de tudo o que você contemplou até hoje. Você está entendendo? Que o seu elefante emocional, ele é motivado por aquilo que ele contemplou. Você está entendendo? Você contemplou seu pai. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, eu não quero mais ser assim, irado. Eu não quero ser assim, explosivo. Eu não quero ser desse jeito. Toda hora que eu vejo, eu já falei. Aí eu quero ser manso. Eu quero ser manso. Só que aí você está lá com o caminho. Você sabe o que você quer. Você sabe a direção. Você sabe os hábitos. Você sabe o que você tem que parar. Mas quando você vê, você já fez. Por quê? Porque o elefante te leva. O emocional te leva. Douglas, como é que eu faço para domar esse elefante? É porque ele viu. O seu pai era explosivo. Sua mãe era explosiva. Você conviveu com as pessoas iradas. A resposta deles era sempre assim. Como que eu faço para mudar? Você precisa de uma nova contemplação. Você precisa de uma nova imagem. Como eu faço para me parecer mais com Jesus? Como eu faço para motivar o meu elefante? Motivar o meu emocional? Nesse caminho que a gente quer seguir agora para essa mudança. Você vai ter que contemplar a mudança na sua frente. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui é muito forte. Eu quero, por favor, presta muita atenção no que eu vou te falar. Por que que Jesus nasceu, cresceu, e viveu entre nós três décadas? Por que que ele não veio com o corpo glorificado nas nuvens, já direto, ergueu as mãos, assim, e falou, eu vim salvar vocês. Aí você fala, ah, não, porque ele tinha que morrer na cruz. Beleza, por que que ele não desceu com 33 anos, subiu na cruz, morreu pelos nossos pecados? Por que que ele veio e teve o trabalho de nascer num corpo, ficar ali sendo cuidado por uma adolescente, crescer e tal? Por que que ele viveu? Sabe por quê? Porque ele queria deixar uma imagem para nós contemplarmos quem nós deveríamos ser. Entenda uma coisa, toda vez que você lê sobre Jesus, 100% homem, aquilo ali é o plano de Deus para mim e para você. Nós deveríamos ser aquilo ali. Aquilo ali é como um homem, como uma mulher, como alguém, um filho de Deus responde a cada situação. Sabe o que ele deixou para a gente? Uma imagem para a gente motivar o nosso elefante. Ele deixou uma imagem para você contemplar, 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 contemplar. Quando você olha para Jesus, você está se vendo. É claro que eu não estou falando das características de Deus, nós não somos Deus, ele é Deus, mas ele é 100% homem. E essa parte das características dele como homem é a gente, nós estamos nos vendo. Sabe, já viu essa dica assim? Você quer ficar fortão? Segue um monte de gente fortona lá no Instagram, porque vai te inspirar. Então, Jesus veio deixar para a gente uma imagem quem nós somos. Então, eu sei quem eu quero ser parecido com Jesus. Eu sei os hábitos que eu preciso começar, eu sei os hábitos que eu tenho que parar, eu já falei com algumas pessoas para eles me guiarem, me cobrarem disso, mas agora eu preciso motivar, inspirar o meu emocional. Como? Olhando para aquele que é a imagem de quem Deus quer que eu me torne. Como é que eu faço isso, Douglas? Então, agora nós precisamos diariamente, diariamente, diariamente meditar em quem Jesus é. Nós precisamos olhar para ele. Nós precisamos vê-lo. Vê-lo todos os dias. Vê-lo todos os dias. Como, Douglas? Como é que eu vou ver Jesus? Na palavra. Ah, na Bíblia. Está ali, gente. Ele. De Gênesis a Apocalipse é sobre ele. Então, você vai ver Jesus todos os dias. Todo texto que você lê, você vai ver qual é uma característica de Jesus e você vai contemplá-lo. Você vai visualizá-lo. Então, assim como você tem muitas coisas que você faz no automático por aquilo que você contemplou de ruim, agora você vai contemplar em Cristo e você vai mudar. Então, nós vamos seguir aqui. Eu quero ser alguém grato. E eu quero ser alguém humilde. Como é que eu faço, Douglas? Veja a gratidão de Jesus e veja a humildade de Jesus. Por exemplo, cinco pães e dois peixes. Eu estou diante de cinco mil homens, fora mulheres e crianças. E aí colocam na minha mão cinco pães e dois peixes. Gente, o que você faria? Você tem dez mil reais para pagar em conta e alguém te dá uma nota de dois reais. O que você faria? Você está com uma dívida enorme e cai o seu salário, que é um por cento da dívida que você tem. O que você faz? O que você faz diante dessa situação? Você olha para Cristo. Não o que seu pai fazia. Não o que sua mãe fazia. Não o que seus tios faziam. Não o que as pessoas ao seu redor fazem. Você olha para Cristo. Deixa o seu elefante, deixa o seu emocional contemplar uma imagem. Uma imagem que vai te fazer mudar. E aí ele pega aqueles cinco pães e dois peixes. Ele levanta aos céus e fala Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Porque o Senhor sabe cuidar bem dos seus filhos. E mesmo eu olhando irracionalmente, parece que era tudo errado. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor está na liderança de todas as coisas e o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. E ele começa a agradecer por aquilo que não é suficiente. E você conhece a história. Aquilo é multiplicado. Está a humildade. Como é que eu faço para ser mais humilde? Você tem que saber que você precisa. Então eu quero ser humilde. Você precisa entender os hábitos que você tem que começar a ter. Quais são os hábitos que você tem que parar. Você tem que pedir para alguns amigos te acompanharem nisso. Mas não é suficiente. Você precisa motivar o seu emocional. Como? Como, Douglas? Olhando para o humilde. Por uma imagem. E a gente tem escrito lá, por exemplo, uma das cenas mais bizarras, lindas e assustadoras, chocantes, maravilhosas, que é Jesus na última ceia. Eles são todos reunidos e, de repente, um fica olhando para a cara do outro. Porque uma coisa que eles conversavam toda hora era quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? E, de repente, eles vão ter que se perguntar quem é o menor entre nós. Porque o menor escravo é que lavava os pés de todo mundo porque era o trabalho sujo. Todo mundo andando de sandália, no pó, com o pé suado. E aí, todo mundo ali, eita, e agora? Quem é o menor entre nós que vai fazer o trabalho sujo? E ninguém se levanta porque ninguém quer ser o menor. E, de repente, o Criador do Universo. E sabe o que é lindo nesse texto? Que diz assim, Jesus, sabendo quem era, sabendo quem era, sabendo que é filho de Deus, sabendo que é o Deus Criador, sabendo que é Deus Encarnado, ele se levanta e ele pega um balde, uma bacia, e ele pega uma toalha, e ele tira a vestimenta, e ele se abaixa, e começa a lavar os pés que ele criou. você consegue visualizar essa imagem? Deus. Aquele que, através dele, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Aquele que é a palavra encarnada, aquele que é eterno, aquele que é dono de todas as coisas. Ele levanta, pega a toalha, e começa a lavar os pés daqueles que ele criou. você consegue ver. Então, todo dia, você vai olhar para ele. Confia em mim, confia em mim. Ouça o que eu estou dizendo hoje. Se você quer viver uma mudança verdadeira, você precisa olhar para a imagem daquilo que você quer se tornar Cristo. Confia em mim. Douglas, eu não estou vendo mudança. Continua. Continua. todos os dias. Douglas, eu estourei de novo hoje. Eu fui irado. Continua olhando para o paciente. O homem paciente. Douglas, eu fui orgulhoso de novo. Continua olhando para o humilde. Douglas, eu fui arrogante de novo. Continua olhando para ele, para o manso. Continua olhando para ele. Continua olhando para ele diariamente. E você vai começar a ser transformado. Olha, é 2 Coríntios capítulo número 3. Agora, com o rosto descoberto, nós contemplamos a glória de Deus ali em Cristo Jesus e somos transformados de glória em glória a sua imagem. Continua olhando para ele. E, de repente, o seu interior, o que eu estou chamando de emocional, o elefante, vai ser motivado a uma mudança. De repente, você vai ver você respondendo de forma automática, você respondendo de forma humilde, de forma mansa, de forma paciente, de forma bondosa. Você vai ver você sendo altruísta, você se importando mais com o outro que você. Ele vai falar, o que aconteceu? você está olhando para ele. Fixa os seus olhos no autor e consumador da nossa fé e veja você sendo transformado. Gente, como é que faz para viver uma mudança de verdade? Como que faz? Olha para aquele que é a mudança perfeita que a gente quer viver. Olha para aquele que é tudo que nós queremos viver. Fixa os seus olhos nele todos os dias. Medita sobre quem ele é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O que eu faço? Eu pego um texto e eu começo a meditar naquele texto. E aí eu tenho um bloco de anotações no meu computador e eu vou escrevendo as características de Jesus que eu acho em cada texto. E eu já estou com uma lista enorme, gente, de características de Jesus. Eu coloco até a característica e até a referência bíblica para eu saber de onde eu tirei aquilo ali e eu estou fazendo minha lista de quem é Jesus e ao mesmo tempo a minha lista de quem eu preciso ser. Eu estou visualizando. Eu estou vendo ele todos os dias. Gente, como é que faz para viver uma mudança de verdade? Primeiro, você precisa ter clareza. Clareza do que não é legal, mas principalmente clareza do que você tem que se tornar. Ou de quem você é e precisa começar a manifestar. Clareza. E aí você vai ter pensar quais são hábitos que eu tenho que ter para ser isso aqui. quais são hábitos que eu preciso parar que estão me atrapalhando de ser como Cristo e vou falar para duas pessoas para elas me ajudarem. Mas principalmente eu preciso ver. Ver em Cristo. Ver em Jesus quem eu quero me tornar. E assim você vai viver mudanças verdadeiras na sua vida. Eu espero que esse podcast tenha ajudado você. Eu espero que esse podcast tenha te dado mais clareza de como viver mudanças. Olha posso dar um convite para você? Seguinte dia 17 que é sábado agora nós vamos ter a conferência Lidere como Jesus aqui em Bragança Paulista na família de Zascope. Ó tem algumas vagas presencial ainda então vou deixar o link aqui você pode se inscrever e vir presencialmente vai ser das 10 da manhã às 10 da noite. Gente vem vem com a sua liderança Lidere como Jesus ok? Lidere como Jesus vai ser a nossa conferência de líderes. o tema vai ser Jesus para hoje. Nós vamos conversar sobre quais são as respostas de Cristo para as demandas atuais. Você tem dúvida de como é que faz para liderar a geração Z os adolescentes? Você tem dúvida de como é que faz para liderar com tanta imoralidade sexual em todas as áreas e todas as formas? Você tem dúvida de como é que faz para liderar pessoas por exemplo pessoas que estão sendo treinadas para ser tão egoístas e individualistas? como é que faz para treinar uma comunidade? Você tem dúvida de como é que faz para liderar pessoas que são homens e mulheres de aliança de família casais num mundo de quebra de aliança? Então vai ser incrível nós vamos falar de cada demanda atual vamos falar sobre a igreja online então vai ser um tempo muito especial 17 de junho sábado agora das 10 da manhã às 10 da noite nós vamos estar reunidos juntos aqui então você pode vir para Bragança ou você também pode participar online vou mandar o link para você aí no chat para você participar online você que está no Instagram só clicar aí na bio que você também vai saber como se inscrever então vai estar ao vivo para todo o Brasil mas claro se você puder vir para Bragança estar com a gente vai ser muito especial você estar imerso com a gente aqui no dia 17 às 10 da manhã às 10 da noite estamos aqui na conferência Lidere como Jesus Paulo Borges vai estar por aqui Harold Walker vai estar por aqui David Heike vai estar por aqui Dr. Johnny vai estar aqui com a gente meu pai pastor Jesus é Gonçalves eu vou estar aqui nós vamos ter um painel sobre liderança e temperamentos cara como é que os líderes podem como é que cada temperamento lidera vai ser um tempo incrível e eu não quero que você fique de fora beleza estou muito feliz e eu espero que eu possa ter te ajudado um pouco aí de como viver mudanças profundas e verdadeiras Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu e não se esqueça de novo de novo não se esqueça de novo O que é isso?